A CIDADE NO BRASIL Ele levaria um tiro por mim? Não levaria, não. Oh, que humildade. Esses são os maiores momentos dos Superstrikers. Chato, nada a ver, bem chatinho. São momentos maravilhosos. Agora, vamos conhecer os caras. E aí, galera! Cadê a privacidade, bicho? Oh, El Matador, o que está acontecendo aqui? Vocês estão na TV. Estão no meu reality show. O quê? Ai, não pode filmar a gente sem a nossa permissão. Mas assinaram a renúncia de privacidade. Você disse que era um cartão de aniversário. É, pra sua avó doente. Peguei! Volta aqui! Foi muito bom, eu acho. Superstrikers. Vivendo El Vida. Versão brasileira DPN Santos. Vivendo El Vida? Isso não faz o menor sentido. Eu li! Fala sério! Galera, por favor, não gritem todos juntos. Falem um de cada vez, pras câmeras registrarem as coisas horríveis que vocês estão dizendo. El Matador, a gente já passa tempo demais no centro das atenções. Não esquenta. A sua privacidade é extremamente importante pra mim. Só que não. Ah, eu sabia. Ei, o que está fazendo aqui? Não pode ficar aqui. Ah, eu posso sim. Devia ter lido os nossos contratos antes de enganar a gente pra assinar. Agora sim. Vamos ver onde a verdadeira magia acontece. Sem chance. Eu não vou aceitar uma equipe de filmagem no meu treino. Ah, o treino é ruim pra audiência mesmo? Não tem muito drama. Tem quando o El Matador não tem a garrafa de água favorita. Ei, a névoa glacial não é uma água qualquer. Ela é de um iceberg de milhões de anos. Névoa glacial. Muito bem, rapazes. Vamos pegar o cosmos semana que vem. Quero todos em forma, prontos pra lutar e... 100% focados. Não esquenta, professor. Eu tô pronto pra ação. Zagueiros, vocês que devem se preocupar. Afinal, vão ficar presos na... El Matempestade! É sério? Tá. Preciso melhorar o meu slogan. Muito fácil. Boa tentativa. E agora... Pro gol! Aê! Estamos do seu lado. Foi mal. Esse programa tonto está mesmo tendo um bom efeito no jogo do El Matador. E é melhor continuar assim. Vejo vocês no aeroporto bem cedinho. Com certeza, irmão. Pode ser. Como assim pode ser? Relaxa, capitão. Eu só tô criando um suspense pras câmeras. Essa é a essência dos reality shows. O drama! É um talento nato. O jato estraica logo vai decolar. Mas ainda não há sinal do El Matador. Sorriam! Eu estou aqui. Com licença. Aqui, ó. Quero falar com os espectadores sobre algo importante. O aluno dos modelos erra um programa legal e foi cancelado. Esse papo nerd vai atrapalhar a minha audiência. Se continuar assim, você vai ser eliminado do programa. Tanto faz. Esse programa não funciona assim. É? Eu carrego as suas malas, El Matador. Só não me elimina, tá bom? Você tá bem, cara? O Klaus ficou com lesões graves na coluna. E mais importante, ele estragou as malas de grife do El Matador. Para descobrir, fique ligado, hein? Vivendo a vida. Santa porcaria, ninja. Esse programa é ruim demais. Nem me fala. Ainda bem que eu tô aqui pra mostrar como se faz um reality show de verdade. No estilo ninja. O quê? Todo mundo tem um reality show hoje em dia? El Matador, ótimas notícias. Vivendo a vida é o programa de maior audiência na TV. Tá todo mundo assistindo. Você mandou ver, El Matador. Mas tem um pequeno probleminha. Deixa eu adivinhar. Por acaso, o hotel não tem névoa glacial? É ainda pior do que isso. O estilo ninja disparou até o segundo lugar. Então, tá bom. Já chega. Eu vou provar que Vivendo a Vida é o reality show mais real e autêntico que existe. Corta. Vamos refazer essa fala. Acho que não pareceu tão sincera. Qual bandana o ninja vai escolher? Que honestly, ver se você quer ou não vai escolher ela. Não é isso, Shakes. Eu fiz tudo o que precisava e a minha audiência ainda tá empatada com a do tosco do estilo ninja. É só um programinha de TV, cara. Supera. Como você se atreve? Pode parar de babar, Klaus. Você não pode ser eliminado. É melhor prevenir que remediar. Muito bem, rapazes. Partida de treino. Atacantes, quero muita intensidade. Zagueiros, não facilitem pra eles. Equipe de filmagem, fora do meu campo. Tá bom, tudo bem. O nosso público não se interessa pelo treino mesmo. Lembra do que falamos sobre o dia da partida? Muito drama. Deixa comigo. Já sei o que fazer. Ai, pessoal! Como tá meu cabelo? Maravilha! Bom demais! Se concentra, matador. Toma essa, ninja! Minha perna! Eu nunca mais vou andar! Shakes, manda pra mim! Como assim tá impedido, bandeirinha? Você tá de brincadeira? Que absurdo! O que é isso? Cara, o que você tá fazendo? Treinando pro jogo, é claro! Olha isso! Olha isso aqui! Assistam! Vivendo a Vida! Você nem fez o gol, Mané! Uhul! Detalhe! El Matador! Que tal 90 minutos no banco pra sua audiência? Relaxa, professor. Eu também vou destruir um ninja dentro de campo. Ótimo. Por isso quero que vá dormir cedo. Ah... Tá, professor. Bom trabalho, pessoal! Principalmente eu! Hã? Você! Você! Eu! Eu! Você! Eu? Eu! Tô gravando tudo! Pode cair, bora! A gente vai gravar! Pode ir embora! Não vejo nada assim desde que a equipe dos gatos mais detestáveis acabou no set do programa Giro pelos sofás antigos. Os arranhões! Aqueles gritos! Esses sons ainda assombram meus pesadelos! Até que enfim, você tá num bom programa de TV. O que você disse? Eu não consigo te ouvir daqui de cima! Se liga, número dois! Não por muito tempo. Eu vou dar uma super festa na cobertura hoje à noite. E Las Vegas inteira vai estar na festa! Vai! 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 É mesmo? Então, espera pra ver o que eu planejei. E o que é? Hoje eu planejei ir dormir cedo. Isso é tão triste que eu quase não quero rir. Só que não! É a noite antes do grande jogo e El Matador foi banido para o quarto do hotel. Mas que horas ele vai dormir? Às nove? Às dez? Às dez e meia? Descubra seguir em Vivendo El Vida. Bem-vindo à balada na cobertura do estilo Ninja. E aí vem o astro do programa Ninja! Numa moto. Em um helicóptero. Pilotado por tigres brancos liberianos. Tá bom! Já chega! Eu preciso fazer alguma coisa dramática. Sim! Eu tenho muito orgulho do El Matador. Ele mostrou maturidade e profissionalismo. Onde ele está? Corre! Por favor, espera! Por favor! Corre! Já voltamos com Vivendo El Vida. É questão de orgulho. Questão de rivalidade. Questão de ser refrescante. É questão de orgulho. É questão de orgulho. E tudo se resume a isto. Hoje, eu vou acabar com o Ninja na audiência. O que foi? El Matador! Você me desobedeceu. Não é profissional. Não serve! Vão por mim. Vocês não vão querer ouvir essas coisas. Você vai correr. Adeus, eu... Ainda não acabou. Olha, eu nem sei qual era o motivo. Professor, eu saí ontem à noite por um bom motivo. Eu fui... Eu não estou interessado em ouvir nada que você tenha a dizer. Mas eu tenho provas. Assista ao último episódio de Vivendo El Vida. Se eu vier vocês perto do campo de novo, vão ter que chamar o programa de Técnico Mortal. Névoa Glacial. Dois times entram na batalha. Mas apenas um deles vai embora como heróis. O que aconteceu com a sua voz? Você ficou cantando no karaokê até tarde outra vez? É a minha voz de locutor de reality show. Todo jogador da Superliga tem um programa e eu quero participar também! Você arrasou da festa, Nil! Você que ficou curtindo na banheira com os tigres brancos da Sibéria. Esse é o cara! Você é o cara! Buddy Watkins Jr. Esse técnico entende das coisas. Bola rolando! Será que o Cosmos vence as probabilidades com esse ataque ousado? Parece que sim. O time de Vegas está afiado. Tudo se resume a isso. Um homem. Uma bola. E um carrinho incrível! O Klaus correu bastante pra chegar lá! Quem gosta de Strudel e não foi eliminado do programa? Euzinho! Contra-ataque dos Superstrikers! O Somente de Vermelho talvez nunca mais tenha uma chance como essa em suas carreiras. Você vai fazer esse dramalhão o jogo todo? Claro! Ou será que eu vou? Fique ligado para descobrir. Vamos lá! Sai da frente! Nossa audiência já era. E o primeiro tempo está acabando. E as equipes estão ficando sem tempo. Tic-tac. 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 Que habilidade do Ninja! É mano a mano! Tic-tac. 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 Já acabei de inventar agora mesmo. Sua piada é pior que seu chute. Eu tô nem aí. Número 2. Ah, eu não ligo pra audiência. Por quê? Eu ligo e muito. Tá bom, eu já me controlei. Por quê? É meio estranho dizer isso, mas o El Matador tava dizendo a verdade. A gente pode ser eliminado do programa? Não, cara. A audiência do programa dele caiu ontem à noite. Isso não ia acontecer se ele estivesse na festa. Então, o que é que ele tava fazendo? Eu não sei, mas eu sei como descobrir. Ah, tá bom. Uh, adoro esse show, hein? Vivendo em vida. É a noite antes do grande jogo. E El Matador passa seu tempo treinando. E treinando. É, ainda treinando. Lá está ele. Treinando, treinando. Por que ele não me disse o que estava fazendo? Por quê? A essência do reality show é o drama. Achei a fala muito boa. Claro que eu não queria perder o primeiro tempo. Jogar pelos Super Strikers é melhor do que a audiência mais alta. Você não é o único culpado aqui, El Matador. Em grande parte, uns 95%, mas não inteiramente. Eu devia ter te ouvido. Então posso jogar no segundo tempo? Talvez sim. Talvez não. Fique ligado para descobrir. Agora você tá entendendo. Vivendo em vida. Bola rolando no segundo tempo. Mas o que é isso? Eu não acredito. Será que é? El Matador aparece do nada. Sabia que ele foi escalado já faz uns cinco minutos. Ainda acha que pode competir comigo, número dois? Os únicos números que me interessam são os do placar. O que? El Matador tá pegando fogo. Vamos mostrar pra esses caras, porque somos todos super astros. Que passe! Que visão! Que habilidade! Que drama! Vivendo em vida caiu do primeiro lugar para o segundo lugar. El Matador conseguirá marcar o gol e recuperar a audiência? Descubra a seguir, hein? Volta pro jogo, agora mesmo! Super Strikas pra sempre! Isso é demais! Isso é tão lindo! Aê! Conseguimos! Aê! É o Matador! É o Matador! É o Matador! É o Matador! Olha pelo lado bom. Você ainda é o astro de reality show mais popular. Hã? Eu sou? É. Você tá arrasando na internet. Tira essa coisa da minha frente! Com a vitória garantida, o Super Strikas vai para casa. Bom, é o seguinte, só falta dizer uma coisa. Klaus, você foi eliminado! Não! Não! Por favor, não! Eu não! Não! Muito bem, rapazes. Vai ser difícil este fim de semana. O barco é muito habilidoso. Eles dominam uma posse, e nas raras ocasiões em que perdem a bola, eles pressionam para recuperá-la imediatamente. O contra-ataque rápido e as bolas altas são nossas únicas armas. E isso significa que a nossa preparação para o jogo tem que ser perfeita. Espera, espera! Professor, não consigo assistir às suas reuniões supertáticas e divertidas sem... Pipoca com chocolate triplo, marshmallow e pasta de amendoim. Pode se apressar, Klaus, por favor. Tá quase pronto. A qualquer segundo agora. Agora... Alguém quer pipoca com chocolate, marshmallow e pasta de amendoim? Super Strikers Ataque Sepaki Super Strikers Versão brasileira DPN Santos Bem-vindo, Super Strikers, ao Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Ah, que nojo. Isso é nojento demais. Que tipo de limpeza temos que fazer? De pipoca. Chocolate. Marshmallow. E não esquece a pasta de amendoim. Grudento. Olhoso. E crocante. Quanto tempo isso vai levar? Precisamos chegar a Barcelona o quanto antes. Pelo menos 12 horas. Aí, mandou bem pacas, bicho. Desculpa, pessoal. Fico devendo uma. Tem certeza que não quer um pouco de pipoca com chocolate marshmallow e... Não? El Matador! Quanto tempo você vai ficar no banho, irmão? Eu vou sair assim que eu fiz a lavagem facial. Com gel espalhante, tônico, com indicador de limpeza, máscara, hidratante... Ai, não, não faz isso não, bicho. Não, 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 não. Ai, que dojo, velho. Tá bom. Você vai ser o próximo a tomar banho, viu? Tenta a sorte pra tentar entrar lá nesse século. Preso no aeroporto por 12 horas. Alguma ideia pra me salvar dessa shortice? Corrida de bom, chocolate do Dutch Free. Loja de souvenir do aeroporto. Mais chocolate do Dutch Free. Deixa de folga. Vai treinar pro jogo contra o barca. Todo o chocolate do Dutch Free. Jakes? Aonde pensa que tá indo? Ah, eu só quero dar uma volta. Estica as pernas. Tô pirando aqui, professor. Ah, tá bom. Valeu! Mas não demora. Não quero mais atrasos. Tudo precisa ser perfeito pro jogo contra o barca. O que é isso? É uma bola de cipaque tacroal. É tipo cuju? O cipaque tacroal não é só uma lenda antiga. É o esporte mais incrível do mundo. Olha, vou discordar de você. Não tem nada melhor que o futebol. Ah, dá uma olhada no pôster A-42. Depois diz isso. Ah, é o outro. Uau! Psst, Klaus. Shakes? O que tá fazendo escondido aí? Eu encontrei o treino perfeito pro jogo contra o barca. Mas preciso fazer isso sem o professor saber. Ah, mas o professor adora uma estratégia nova. Por que não pergunta pra ele? Léo, sai daí! Pisos molhados causam 6,5% das lesões de tornozelo. Lamento o rasta mágico. Não posso arriscar cortes de papel. Nem pensem nisso. E aí, você pode me cobrir? Eu não sei, Shakes. Ele já tá bravo por causa do acidente com a pipoca com chocolate triplo, marshmallow e pasta de amendoim. Qual é? Pode me ajudar muito contra o barca. Além disso, você disse que tava nos devendo uma. Alguém sabe onde jogar se Pacta Crawl em Kuala Lumpur? Os Ace estão jogando contra os Juggernauts. O Shake está em KL. Oh, chega de passear. Vai treinar. E chocolate do Dutch Free? Posso tirar uma foto? Vem na casa da minha mãe. Como é difícil passar despercebido. Vem na casa da minha mãe. É disso que a gente precisa pra vencer o barca. Norsch, má postura provoca lesões. Tá, qual é, professor? Não pode obrigar a gente a ficar sentado aqui por mais seis horas. E por que o Shakes pode sair enquanto a gente fica preso na sala? Por favor, acaba com essa prisão. Onde ele está? Oi, aqui é o Shakes. Deixa o recado. O Shakes disse que ia por o Dutifli. É bem longe do outro lado do aeroporto. O resto de vocês fica exatamente onde está. Agora sim. Ainda bem que eu não sou o Shakes. Pode crer. Eu vou dar uma chegadinha no banheiro. Eu avisei pra não comer a meleca da calça. Chegamos ao ponto crucial. É o match point na semifinal de Zipak Takrawl. Quem vai levar? Os aces homus jugernals. Os aces estão na final! Meu joelho! Eu bati quando caí. Acha que vai ficar bem pra hoje à noite? Ai, a gente vai perder... Talvez eu possa ajudar. Quem é você? Ei, você viu? O Shakes do Superstriker estava aqui. Você ouviu isso? O Shakes está aqui. Não acredito. Eu ouvi falar que o Shakes estava aqui. E para onde exatamente o Shakes foi? Bom, na verdade, eu não vi. Mas ela ali viu? Caramba, cara. O professor vai me pegar. Com licença, você viu um homem comprando aqui que parecia o Shakes? O quê? O Shakes está autografando o chuteiro na loja de esportes? Ele pode sofrer uma lesão por esforço repetitivo. Vocês não assistem muito futebol, né? Não. A gente só curte esse PactaKrawl. E é exatamente por isso que não vamos dar uma vaga no time pra qualquer novato aí. Caramba, nada mal pra um novato. Mas por que quer jogar com a gente? O que você ganha? Ah, eu só quero dar uma melhorada no meu jogo. Tá bom, tá. Vamos deixar você tentar. Sim, demais! Ah, só uma coisa. Quais são as regras? Ah. É, a gente está completamente ferrado. Vai improvisando comigo e eu fico te devendo uma, tá bom? Legal, tudo pra um super strike. Legal. Então se alguém perguntar, o Shakes assinou essa chuteira. Professor. Você viu o Shakes por aqui? Vi, ele assinou essa chuteira. Hum, é a assinatura do Shakes, mas está diferente. Como se tivesse sido escrita por uma criança ou macaco treinado. Tenha um bom dia, professor. Valeu, fico te devendo uma. Espera, autografo isso aqui pra mim e estamos quites. Mas o seu nome dessa vez. Ah, tenho que parar de dizer que fico devendo uma. Se não quiser fazer a gente passar vergonha hoje à noite, novato, você vai ter que aprender uns movimentos. Chute interno. Beleza. Chute externo. Tá. Chute no joelho. E moleza. Cabeçada. Posso dizer que já dominei esse treino. Sun Back Spike. Eu chamo isso de chute de bicicleta. Uau. Talvez a gente não esteja ferrado. Talvez não. Mas se a gente quiser ter uma chance hoje à noite, você vai ter que fazer o Roll Spike. Roll Spike? Olha isso! É disso que eu preciso. Vai, me deixa tentar. Esquece o que eu falei. A gente está completamente ferrado. Eu sabia que vocês amadores eram ruins, mas esse cara... Uau. Isso, esconde o rosto, porque você vai passar vergonha. Quem são esses esquisitões? Ah, não devia ter perguntado. Já vai começar. Venom! Hattler! Hees! Juntos nós somos... Os Fighters! Sass! Esses são nossos adversários. Shakes, dirija-se para a sala VIP. Shakes, sala VIP. Onde ele está? O irmão é chegado em Natter. Manda uma mensagem. Ah tá, Natter. Não, Natter. Caro Shakes, para onde você foi? Estou te procurando por toda parte. Nosso voo parte em três horas. Volte para a sala VIP agora ou... Ei, acho que está quebrado. Não está, não. Só pode usar 120 caracteres. O quê? Que estupidez! Como se diz alguma coisa num espaço tão pequeno? Ah, sei lá. A gente se vira. De algum jeito. Oh, muito esperto. Cá, 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 cá. Você vai mesmo usar isso daí? Ah, é que eu sou meio tímido. Além disso, não tem um código de vestimenta, né? Vipers! Você tem razão. Bem-vindos à final de C-Pacta-Crod e Koala Lumpur. Somos Vipers! Me dá um V. Vipers para sempre. O título é nosso! Contra os Aces! Vão, Aces! A gente vai ganhar! Uau! Quem é o cara novo? Ainda não tem resposta no Nath? Nada! Já chega! Se eu não achar o Shakes, vou chamar a polícia! O que eu faço? O que eu faço? Alô? Gostaria de denunciar um... Ah, deixa pra lá. Ei, Shakes! Pare aí mesmo! Primeiro sete para os Aces! Caramba! Onde eles acharam esse cara? Ô, Viplin, vem cá, vem! Alguém deve saber quem é o Homem Misterioso. O Shakes está em K.L. Posso tirar uma foto? Vem na casa da minha mãe! Nosso voo sai em três horas. Eu sei quem ele é. E sei como deter. Ei, super torcedores! Não perca o Shakes jogando na final de C-Pacta-Crod. Vipers! Ô, Viplin, você tem que ganhar o direito de fazer isso. Não foi legal, não. Pessoal, de acordo com o Natter, o Shake está ocupado jogando na final de um torneio louco, meio vôlei, meio futebol. Caramba! O professor vai surtar quando ficar sabendo. E... Ele está ganhando? Joe, pra mim! Boba! Oi! Isso não é bom. O segundo set vai para os Vipers! Foco, novato! Você está perdidaço, cara! Ah, eu preciso resolver uma coisa rapidinho. Beleza! Agora a gente está 100% ferrado! Não, 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 não. Diz que ninguém me viu. Não perca o Shakes jogando na final de C-Pacta-Crod. Parece que o Shakes está jogando C-Pacta-Crod em Kuala Lumpur. Tem foto? É Photoshop, hein? Fake news! Sem prova. Ainda. Ei, eu estou aqui! A gente sabe. Shakes. Por que não liga para o seu técnico e pede ajuda? Ah, é mesmo. Ele não sabe que você está aqui. Vamos resolver isso na quadra. Não assim. Não adianta lutar contra isso. Porque você acaba de ser picado. Pelos Vipers! Pelos Vipers! Estão fazendo aquela pose, né? Rápido, Shakes! Se seu companheiro não voltar em cinco minutos, vocês perdem. Duplamente ferrado! Ai! 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 Os boatos são verdadeiros. Eu estou jogando C-Pacta-Crod, mas estou preso no vestiário. Socorro! Tenho um jogo para ganhar. Cara! O professor vai me matar. Hã? Ah, não! Ei! Vocês viram os Shakes ali? Nossa! O Shakes está aqui! Cadê o Shakes? Agora é de pegui. Um, dois, três! Ei, Shakes! Isso parece meio estranho. Não, não tem mais somente. É isso parece uma, de pegui. E aí em Seu? Esquadra o crime. Um, dois, três! E aí ? Match Point Aces! Shakes, se a gente quiser ganhar, você tem que mudar as coisas. Tem que fazer o Rose Pike. Não sei, não. Não acabou muito bem da última vez. Qual é? Cara, você é o Shakes dos Super Strikers. Pelo menos é isso que a torcida está gritando. É isso aí, Shakes! Vai, Shakes! Manda ver! Você é demais! Manda ver! Manda ver! A CIDADE NO BRASIL Ótimo improviso, novato Mas você ainda não conseguiu fazer o Roll Spike É, tenho que trabalhar nisso É isso aí, valeu Muito bem Já chega, Shakes Vamos sair em 30 minutos Se você não sair agora, vou arrombar essa porta 3, 2, 1 Oi, professor Shakes? Onde você estava? Ah, por aí, dormi, comi Ah, fiquei postando no náter Você mandou pegar leve, né? Ok, agora volte para a sala VIP Espera aí Mais uma coisa Por favor, deleta o náter do meu celular Não aguento esse apito que não para É pra já, professor Jornada no Foo Camp Barca contra Super Strikers Então, quais são as regras desse jogo mesmo? O Barca tá mostrando por que eles são os favoritos Uh, mas aí vem uma chance Uma bola bem alta do Rasta Mágico O Klaus vem em disparada Uau, parece que ele andou treinando pra valer O Klaus tem opções Mas ele jogou pra longe Pra um Spike Gol! Mas que jogada é essa? Uhul! Uhul! Aê! Finalmente você conseguiu Nada mal Pra um novato O Jeunesse E aí Um... E aí Um... E aí E aí E aí